Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo dessa terça-feira quero falar com vocês sobre a contratação de Fábio Carilli, agora é oficial. Fábio Carilli é o novo técnico do Santos e será o nosso treinador a partir da temporada de 2024, caberá a Fábio Carilli, a dura missão de trazer o Santos de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas antes tem o Campeonato Paulista pela frente que vai servir como uma espécie de aperitivo pra saber como vai jogar esse time, quem vai desempenhar bem, como vai funcionar esse time depois de saídas que ainda devem acontecer, o Santos que tá nesse processo de enxugamento da folha, chegadas, saídas, etc e tal, caberá ao Carilli essa missão de conduzir o Santos de volta ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E eu quero falar sobre a contratação do Carilli agora nesse vídeo, gravando um pouquinho mais tarde pra vocês, em razão dos meus compromissos profissionais na Rádio Jovem Pan, onde vocês sabem, eu trabalho. Antes da gente falar da contratação do Carilli, é aquele ritual de sempre, tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já se inscreva aí, ative o sininho pra você saber quando eu divulgo novos vídeos, estamos trazendo todos os dias vídeos, todos os dias. E eu quero pedir pra você se inscrever e contar pros amigos que tem um novo canal aqui no YouTube. Será que a gente consegue chegar a 2.700 inscritos até o final do ano? Esse presente de Natal que vocês vão me dar? Faltam apenas 21. Conto com o seu engajamento, com a sua participação, acho que a gente consegue chegar sim, e se isso acontecer eu vou ficar muito feliz. Já comenta também o que você acha da contratação do Fábio Carilli. E sem mais delongas, né, o que eu quero falar sobre o Carilli primeiro é uma informação básica pra vocês. Não é um contrato de dois anos, é um contrato de um ano, com renovação automática, caso o Carilli suba com o Santos pra primeira divisão. Especulava-se que seria um contrato de dois anos, mas o Santos fecha em um ano, e se o Carilli subir com o Santos, e a gente espera que isso aconteça com uma certa folga, inclusive, haverá uma renovação de contrato automaticamente para o ano de 2025. E ao invés de trazer nesse vídeo aqui pra vocês uma análise de como jogam os times do Carilli, eu vou segurar esse vídeo pra fazer mais pra frente, porque a gente não sabe quem vai ficar no time do Santos. Eu quero aguardar a gente ter uma noção da espinha dorsal desse time, pra poder trazer um vídeo mais detalhado, mostrando os campinhos, né, que saudade de um campinho aqui nos vídeos. O Santos não joga mais por mais algum tempo, mas eu vou então aguardar essa definição do elenco do Santos e vamos falar então, passar aqui pra dar, vou dar minha opinião sobre um outro aspecto. Que aspecto é esse, André? É o seguinte, a gente falou aqui em outros vídeos que havia uma multa para contratar o Carilli, né, e essa multa era de algo em torno de 1,5 milhão de dólares. Passando para o real, a nossa moeda, algo em torno de 7 milhões e meio de reais. Primeiro, o primeiro aspecto que eu quero trazer pra vocês, eu já quero saber o que vocês acham sobre isso, é que eu acho que pagar todo esse dinheiro não comunica bem. O que eu quero dizer com isso? A gente tá vendo aí o Santos sentar pra conversar com todos os jogadores, pedindo pra baixar o seu salário. Ontem mesmo, na segunda-feira, o portal UOL divulgou um vídeo, uma matéria, perdão, dizendo que o Jean-Lucas recusou a proposta de redução salarial que o Santos fez pra ele. E que proposta era essa? Redução de oito vezes o que o Jean-Lucas ganhava. Ele não aceitou e o Santos ainda negocia com ele, mas a tendência é que o Jean-Lucas saia. João Paulo baixou seus salários, deve baixar seus salários, o Pituca aceitou reduzir, o Rincón já reduziu. Então a gente tá nesse momento de arrocho financeiro no Santos. E aí, nesse mesmo momento, você vai lá e paga quase oito milhões de reais pra contratar um treinador que estava empregado. Entendem como isso comunica mal? A direção do Santos chega pro jogador, um jogador X, e fala Amigão, vamos ter que reduzir o seu salário porque a gente não tem grana. E aí, na outra ponta, o que o Santos faz? Traz um treinador com uma multa de quase oito milhões de reais. Mas, nas últimas horas, surgiu uma história um pouco estranha, de que o Santos não teria gasto um centavo sequer pra contratar o Fábio Carilli. E isso me deixou com uma pulga atrás da orelha e foi o motivo pelo qual eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês. Eu esperei até o final do dia, praticamente, pra ver se alguém se explicava porque eu achei essa história muito estranha. E agora há pouco, no comecinho da noite, o Marcelo Teixeira chegou pra cerimônia de posse do Conselho Deliberativo, né? Os primeiros passos ali da nova gestão eleita, que assumirá oficialmente o Santos no dia 2 de janeiro. E, evidentemente, havia repórteres de todos os lugares do país esperando o Marcelo Teixeira chegar. Ao chegar, evidentemente, ele foi questionado. Presidente, e aí? O Santos pagou a multa do Carilli? O que aconteceu? E o Marcelo Teixeira deu uma resposta intrigante. Ele disse, esse assunto é superado, o Santos não tem condição de pagar um valor dessa quantia. Então, aí, eu pergunto o seguinte. O que aconteceu com essa multa? Quem pagou? Em quais condições? O que aconteceu? Essa é a pergunta, como eu diria o outro, interrogação, né? O que aconteceu? Eu tenho uma suspeita. Me parece, eu não tenho provas, não quero ser leviano aqui, mas me parece que esse dinheiro veio do bolso do Marcelo Teixeira, pessoa física. Porque, vamos combinar? Já, aquele ditado conhecido, não existe almoço grátis. Os japoneses não iam liberar o Carilli e ficar, o Carilli sairia, os japoneses ficariam com uma mão na frente e outra atrás. Essa história não cola. Foi o Marcelo Teixeira que pagou, já que o Santos não tem dinheiro? Ou foi o empresário, um dos empresários do Carilli, o Paulo Pitombeira, que pagou? Não sabemos. Se não aparecer nenhum centavo no balanço do clube, a gente vai ter a certeza de que, de fato, o Santos não pagou. Mas e o Marcelo? E o Pitombeira? O que eu queria trazer aqui pra vocês, eu peço a opinião de vocês aqui, é... A minha opinião é a seguinte. O Santos, o presidente Marcelo Teixeira, precisa ser transparente com a torcida. Essa resposta de que é um assunto superado, porque vocês da imprensa sabem que o Santos não tem dinheiro pra pagar essa multa, não é uma resposta convincente e nem condizente, porque um dos pilares básicos pra tudo, mas principalmente pra gestão, é transparência. E essa resposta não foi transparente. Eu não quero parecer que eu tô sendo pegando no pé por bobeira, mas a gente precisa saber, né? Porque se foi o empresário do Carilli que pôs esse dinheiro pra romper o contrato, em quais condições o Santos vai devolver esse dinheiro pra eles? Se foi o Marcelo Teixeira, em quais condições esse dinheiro vai voltar pro presidente do Santos? Com juros, sem juros, em quanto tempo, em quantas parcelas? Então isso precisa ser dito. Essa lacuna precisa ser preenchida. No mais, vou repetir aqui o que você já deve ter ouvido em outros vídeos, mas eu gosto de repetir porque às vezes há sempre pessoas novas aqui no canal e eu tô muito contente com o crescimento recente do canal e eu quero crescer cada vez mais, chegar o quanto antes aos 3 mil inscritos. Eu, André, em que pese esse fator dessa multa, que precisa ser esclarecido, eu traria o Fábio Carilli. É um treinador vitorioso, que já mostrou potencial e que agora vai ter um grande desafio, subir com o Santos pra Série A. Ele vai ter que se mostrar um treinador com capacidade pra propor jogo. Quando ele veio aqui em 2021, num contexto completamente diferente, evitar o rebaixamento do Santos. E ele conseguiu. Mas em 2022, quando ele resolveu jogar pra frente, ele mostrou uma série de deficiências. Cai no Campeonato Paulista com apenas duas vitórias em sete jogos, depois de tomar um vareio do Mirassol. E o começo do seu trabalho no Brasileirão de 2021 também é um pouco... tem alguns percalços. Mas eu acho que é um treinador competente, uma passagem vitoriosa principalmente pelo Corinthians, e que agora chega no Santos pra ter uma nova oportunidade. Grande desafio pro Carilli. Eu traria. Mas, pra encerrar, precisa ser esclarecida essa questão da multa. O presidente Marcelo Teixeira não pode apenas dizer que esse é um assunto superado. Exigimos transparência. Porque senão, acontece o que aconteceu com a gestão do nefasto Andrés Rueda. Que saiu, sumiu, apagou a luz e tava contando com o incerto, que era a premiação do Campeonato Brasileiro, pra pagar os funcionários. O mês de dezembro começou, o salário ficou atrasado, porque o nefasto não administrou o clube como um clubinho de esquina. E o resultado nós vimos aí. O Santos foi rebaixado pela primeira vez em sua história para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, transparência acima de tudo. É isso que a gente espera da gestão Marcelo Teixeira. E eu vou, se ele se manifestar, tenho certeza que eu vou deixar registrado aqui a explicação oficial da gestão. Esse é o vídeo um pouco diferente, com uma abordagem um pouco não convencional. Quero saber o que você acha sobre tudo isso. Tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já se inscreva, já deixa o like aí, ative o sininho, já comenta o que você achou da minha opinião, desse meu comentário um pouco diferente sobre a vinda de Fábio Carilli. Diga se você aprovou a contratação do Carilli e diga o que você espera do Santos para 2024. Se você ficou até o final desse vídeo também, obrigado pela sua audiência e me ajude a crescer cada vez mais com o canal. Faltam 21 inscritos para a gente chegar a 2.700, conto com o seu engajamento, com a sua participação. Voltamos a qualquer momento em caso de uma novidade bombástica do Santos. Quem sabe nas próximas horas saia o pacotão de reforços que está sendo prometido e a gente vai analisar aqui com muito conteúdo para vocês nesse final de ano e na viradinha de 2024, porque a gente vai com o Santos onde e como ele estiver. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.